Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, vou dar aqui uma geral aqui no quarto dos meninos. E já vou começar logo aqui pelo guarda-roupa, já vou começar pelo da Isabela, gente, porque o dela é isso aqui tudo e tá tudo assim, ó, tudo revirado, sabe? Que a Isabela agora tá na idade que ela quer escolher a roupa dela pra vestir, ela quer escolher qual ela vai vestir pra ir pro culto, ela vem aqui, procura uma roupa, já tá com outra, e aí acaba virando uma bagunça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar as roupinhas dela bem organizadinhas, separada, e também vou ver o que não serve mais, porque eu acho que já tem roupa que não serve, porque ela não usa isso aqui tudo, né? Então, já vou dar uma olhadinha aqui, então, bora lá. E comenta aqui embaixo em quanto e em quanto tempo vocês costumam tá organizando o guarda-roupa, ou de vocês, ou do filho de vocês. Aqui já tem, eu acho que cerca de um mês pra mais de um mês, que eu não mexo no guarda-roupa pra organizar. Tipo, só drogo a roupa que eu lavo e guardo aqui, mas pra organizar mesmo já faz um tempinho já. Então, eu vou começar aqui pelo dela, depois a gente vai pro do Isaac, e depois vamos arrumar aquela bagunça ali de brinquedo, que eu também vou olhar o que presta e o que não presta, e bora lá. Bom, gente, e também não esquecendo, quero pedir pra vocês deixar o seu like nesse vídeo, porque assim faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom, e pode recomendar pra muitas outras pessoas. Se inscreva no canal se não é inscrito, e uma coisa, gente, também que eu quero pedir pra vocês, que é muito importante, assista os anúncios, não pule os anúncios, Quando passar um anúncio, vocês aproveitam pra comentar aquilo que vocês querem comentar, aproveitam pra perguntar alguma coisa, deixa o anúncio ali passar, porque assim vocês vão estar nos ajudando muito. Então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Bom, pessoal, olha aqui a organização. Aqui em cima, tchau, tchau! Aqui em cima é um pano de cama, aqui pro da Isabela, uma coberta e um viral, né? Pra colocar na cama. Deixa aqui esse extra aqui mais fácil no quarto deles. Aí aqui, gente, ali atrás é blusa de frio, aqui são vestidos. Gente, Isabela tem muito vestido, graças a Deus. E todos doados, gente. Nenhum aqui eu comprei. Todos isso aqui foram doação da Dona Evinha, da minha mãe e da minha avó. Aqui minha avó também deu. Aqui, gente, são... Deixa eu ficar aqui assim. Essa parte aqui são blusas, né? As blusinhas assim, normal, sabe? Aqui são calças e shorts, né? Que ela fique em casa, calça pra dormir, calça de frio. Eu coloquei tudo calça e as blusas aqui. E aqui embaixo, aqui são macacão. Aqui são vestidos, essa parte aqui ainda. E aqui são saia, ela tem três saias. E aqui, gente, é a bolsa, né, que a minha mãe deu quando a Isabela foi nascer, né? Foi a bolsa que eu levei pra maternidade. Essa bolsa, gente, era da minha irmã, né, que... Deixa eu ver pra vocês. Essa bolsa aqui, a minha mãe ganhou quando a minha irmã foi nascer. E minha mãe guardou ela, gente, super conservada. Olha só pra vocês verem. E é porque ela tá meio suja. Tá meio suja, mas, gente, novinha. Minha mãe super conservou elas. E aí, minha mãe me deu. Ela mandou pra mim lá pro Piauí, quando eu fui ter a Isabela. E aí, tenho ela aqui até hoje. E aí, tá aqui, né? Eu ainda não sei pra quem doar. Por enquanto, eu não conheço ninguém, né, pra doar. Mas, eu vou procurar alguém. E aqui, na parte da Isabela, gente, tá tudo ok. Só faltam essas aqui, ó. E são meias. Roupa das bonecas dela que eu lavo. Calcinha, meia. Que é o maior. Toca, calcinha, meia. Essas coisas, né? Que eu vou botar na gaveta. E aqui, gente, ó, do lado. Eu coloquei as roupas. Que eu vou doar. Olha o tanto de roupa que tem. Muita roupa, gente. Roupa boa, tá, gente? Não tão... Não tão velhas. Tão usadas, né? São roupas usadas. Mas, não tá rasgado. Não tá manchado. Olha aqui esse macacãozinho que a Isabela nunca usou. Mas, não serve. É uma sainha. Aí, tem aqui esse vestido, gente. A Isabela usou muito esse vestido aqui, quando ela era menorzinha, lá no Piauí. E tá super bom, gente. As roupinhas, sabe? Isso aqui é um conjunto, ó. Com esse aqui, ó. É um conjunto. De pijama. Esse outro vestidinho aqui também, Isabela usou. Quando a gente morava no Piauí. Olha que gracinha. Bonzinho, gente. Bonzinho, bonzinho. O negócio é porque não serve mais. E esse aqui, gente. Quem é mais antigo, lembra. Olha, Isabela tinha mais ou menos seis meses, quando eu comprei esse maiô. Foi a primeira vez que a gente foi na praia. E ela usou esse maiôzinho aqui. Aí, tem aqui esse outro vestido. Ah, esse vestido aqui, gente. Isabela vivia nesse vestido, quando a gente morava no Piauí. Ó, tem aqui essa cordinha aqui. E ele é de seda. Coisinha mais linda. Gente, as roupas tão super boas. As que não tão boas, são essas aqui, ó. Que tão rasgadas. Tão muito manchadas. E aí, eu tirei. Mas, essas ali, não tem nenhum rasgado. Nenhuma mancha. Nem nada. Aí, eu coloquei aqui no chão. Porque aqui em cima tava cheio de roupa. Mas aí, depois eu vou pegar. Vou botar na sacola. Aí, aqui, ó. Tem short. Tem blusa. Essa blusinha aqui, que ela também usou muito. Tem blusa. Calça. Aí, mais shorts. Uma sainha. Ó. Aí, tem blusa. Outro shortinho. Outra blusa. Então, assim, gente. Tem muita coisa boa, sabe? Muita coisa boa. Esse shortinho aqui. Bonzinho, bonzinho. Um rasgado, sem nada. Aí, aqui, ó. Tem o macacão. Uma blusinha de frio. Então, assim. Então, todas as roupas tão super boas. Eu olhei cada uma. Eu ainda não tenho uma pessoa pra doar. Mas, vou colocar aqui na sacola. E assim que eu souber de alguém. Eu vou doar essas roupas. Então, assim, gente. Roupa super boa. Super boa mesmo. E botar na sacola separada. E agora, gente. Vou aqui. Na. Do Isaac. Do Isaac também aqui. Olha o jeito que tá. Bora aqui organizar, né? E. E. E aí E. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom gente, acabei de arrumar aqui o guarda-roupa do Isaac Olha aqui como que ficou Aqui gente, no cadáver, são no cabide, misericórdia Aqui são todas as camisas sociais dele O Isaac tem várias camisas sociais E aí como tem pouco cabide, eu botei assim um em cima da outra Aí aqui tá a gravata dele Isso aqui são as roupas dele ir pra igreja, gente Aqui tem mais Aí aqui nessa parte de baixo Tem calça e bermudas Ali tem blusa de frio Ali tem roupas dele novas Blusas novas de sair Perfume, desodorante Desse outro lado aqui tem as roupas de ficar em casa E as meias e cuecas Então ficou assim Ficou bem organizadinho, gostei E aqui gente, na gaveta eu quis colocar os livros dele Porque às vezes a Isabela pegava Porque ficava ali embaixo Aí eu coloquei aqui que fica mais difícil Isso aqui são os livros dele da escola, caderno E aí eu coloquei aqui Porque ela não consegue abrir E ficou assim